Eu não vou cegar, enquanto eu não buscar O cavalo de treia de casa pra princesa poder levar E se ela me pedir, traz a lua pra mim Eu invado a NASA, sequestro foguete e te trago a vir É, é, uma vida padrão, estiloso vilão De uma firma secreta, especializada em roubar o coração Sem esta condição, da Ducati é bestão